Olá, bem-vindos a mais uma leitura do Revolução Obediente, continuamos com Colossenses capítulo 2. E nós vamos entrar aqui em algumas partes muito importantes desse livro, principalmente dos objetivos principais que a gente consegue identificar. Vocês lembram do episódio 1 em que eu falei de um Paulo combativo, um Paulo apologeta, um Paulo defensor do Evangelho? E por isso essa carta era tão cheia de paixão, tão cheia de... Claro, que aparece como uma força lírica, uma força poética, mas não é só isso, é uma defesa do Evangelho. Então a gente vai começar a entrar nisso. A gente parou no versículo 5, vamos continuar a partir do versículo 6. O subtítulo é Liberdade e Nova Vida em Cristo. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. A Bíblia com frequência compara o homem justo, o homem sábio, a uma árvore plantada junto às águas. E o processo que ela parece descrever nessas passagens como o Salmo 1, é que há um fluir de água superficial que beneficia a planta enquanto ela é jovem. E que nesse tempo em que a água é superficial, ela cria raízes e se aprofunda. Porque vai haver um momento em que essas águas não serão mais superficiais. É frequente esse fenômeno, né? Que o regato, o ribeiro seca com o passar do ano, com a mudança da estação, o sumiço das chuvas, esse regato some e só fica a água que está no lençol, né? A água que está debaixo da terra. Se uma árvore, uma planta tem raízes profundas, ela consegue acessar essa água mais profunda e ela não deixa de ser produtiva mesmo no tempo em que superficialmente está seco. É disso que se trata você aprofundar as suas raízes. É disso que se trata você ser alguém que edifica a sua vida sobre Cristo. É ser uma pessoa profunda, não ser uma pessoa rasa. Em alguns momentos da sua vida, Deus vai permitir que você tenha abundância de palavras, abundância de ensino. E nesse tempo, é o tempo que você tem para se desenvolver e no momento que você está sendo protegido, favorecido, cuidado, as circunstâncias estão favoráveis a você em termos eclesiásticos mesmo. Uma boa igreja, um bom momento de uma igreja, é o tempo que você tem para aprofundar as suas raízes. É o tempo que você está recebendo o discipulado mais intenso. De repente, é um tempo que você tem mais tempo livre para ler, aprender, se dedicar, servir a igreja. Eu acredito que tem uma fase da vida em que a gente consegue fazer isso muito bem. Que é o tempo em que a gente está ali no ensino médio, as atividades ainda não são tão intensas, e até o momento que você entra na faculdade. Esse é um momento em que você tem muito tempo, muito mais tempo, especialmente se você não trabalha. Não trabalha, como a gente falava, trabalhar fora. Claro, você tem seus estudos, mas as suas responsabilidades são menores. Enquanto você é solteiro, enquanto você ainda não está responsabilizado por um lar, enquanto você ainda não se casou, não tem as obrigações para com o seu marido, e para com a sua casa, e o marido para com a esposa, e, posteriormente, os filhos. É claro que qualquer momento da vida é momento de aprofundar suas raízes. Mas há momentos em que o acesso ao estudo é mais fácil. Olha, para para pensar aqui. Isso aqui é um podcast, três vezes por semana, buscando se tornar diário, em que alguém lê as escrituras para você e comenta. Isso é algo, é água na superfície. Não é, não, você não precisa parar suas atividades, você não precisa interromper o fluxo da sua vida para fazer um acompanhamento e algum estudo, mesmo que ainda não tão profundo, mas algum estudo da palavra. Isso é água abundante e superficial, digamos assim. Você não precisa ter raízes muito profundas para alcançar essa água. Mas há momentos em que esse tipo de recurso, e eu não estou falando só do Revolução Obediente, mas esse tipo de recurso pode ser retirado de você. Você pode, por exemplo, viajar, ou se mudar para algum lugar em que você vai encontrar desafios para se reunir, ou você vai estar, por exemplo, numa igreja menor. Já aconteceu comigo, eu estava numa igreja grande, que tinha abundância de atividade e de momentos para jovens, etc. Depois foi uma igreja muito pequena, em que não tinha mais nem espaço para trabalho, porque era tão pouca atividade da igreja que eu não conseguia encontrar tanto espaço assim para todo aquele trabalho que eu queria desenvolver. E aí foi preciso encontrar uma nova forma de frutificar. Se as raízes não fossem profundas, não haveria frutos. Aquelas árvores que têm raízes profundas encontram água, encontram suprimento, mesmo quando a superfície está desidratada. Isso é ter uma fé fortalecida na verdade. Nós precisamos fortalecer a nossa fé na verdade. Por isso, a recomendação que eu faço a você é permaneça sempre estudando, permaneça sempre lendo a Bíblia. Tenha sempre algum livro a respeito do Senhor, a respeito das Escrituras, alguma ajuda interpretativa constantemente diante dos seus olhos. Não pare de se aperfeiçoar na palavra. Não pare. Nunca. Você nunca sabe quando é que esse tipo de recurso vai se tornar menos acessível para você. Aproveite o seu tempo. No seu tempo de descanso, medite nas coisas do Senhor. Não diminua o seu ritmo de preparo. Permaneça constantemente se preparando, porque pode ser que haja um momento em que todos esses recursos virão a ser necessários, porque você vai ter um suprimento que outros não terão. Então, fortaleça a sua fé na verdade. E aí você transborda de gratidão. Você transborda de graça. Gratidão nada mais é do que um coração cheio de graça, um coração que reconhece a graça. E olha, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. aqui a gente entra em algumas das expressões que caracterizam Colossenses e que colocam Colossenses na ponta da lança da defesa do evangelho. Quando ele fala aqui de filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, Paulo pode muito bem estar se referindo aos judaizantes, à pregação que vinha talvez dos da parte de Tiago, da igreja em Jerusalém, daqueles que obrigavam os gentios a voltar a observar ou a passar a observar, juntamente com as recomendações do evangelho e a verdade de Cristo, a observar também a lei mosaica, a lei judaica. Alguns aspectos dela, mas aspectos como a circuncisão etc, que eram questões que Deus havia colocado para o seu povo, mas que em Cristo elas ganhavam completude e Paulo entendia que não era para ser imposto aos irmãos gentios o mesmo peso, a mesma carga que Deus havia colocado sobre os judeus. ele fala de se você foi ganho como judeu, permaneça judeu, se você foi aceito em Cristo como gentil, permaneça como gentil. Então, Paulo tinha esse entendimento de que havia, que isso era uma questão passada e não fazia sentido para alguém que havia nascido como gentil abraçar uma questão que era cultural e era uma dispensação de Deus para os judeus e não para os gentios. Mas havia pessoas que vinham e queriam convencer os cristãos gentios com bons argumentos, com uma filosofia até bem montada, baseada na escritura, que dizia que se eles não guardassem a lei, eles não seriam salvos. Paulo está falando assim, se afasta disso. E depois ele vai falar também de princípios espirituais deste mundo. Essa expressão vai aparecer algumas vezes. Princípios espirituais do mundo parecem se referir nessa passagem e em outros paralelas parecem se referir a poderes que governam a criação, a leis fundamentais da criação e talvez até a figuras como diriai figuras espirituais como anjos por exemplo. Isso é algo que o gnosticismo o que viria a ser chamado depois de gnosticismo há muitos gnosticismos mas eles têm em comum essa relação com os princípios espirituais do universo com os anjos com a com as leis fundamentais com entender como a criação funciona para poder então manipular essas coisas. Paulo está falando que talvez nós nós tenhamos contato com essas coisas essas coisas existem essas coisas têm algum tipo de influência sobre os humanos mas ele fala que em Cristo nós estamos completos porque nós estamos encabeçados em Cristo o que nos leva a acreditar que essa questão dos princípios espirituais do mundo tem relação com poderes espirituais certo com sei lá como explicar isso de maneira simples mas com coisas não humanas que governam a criação com anjos digamos assim é exatamente o fato dele usar a expressão governante autoridade na NVT que é principado e potestade poderes e tronos que vão aparecer em traduções mais antigas da escritura essa expressão podem se referir a governantes humanos essas expressões podem se referir a governantes humanos podem mas normalmente na teologia paulina elas dizem respeito a esses poderes espirituais Paulo entendia que os governos humanos eles eram como que reflexos de um outro tipo de poder que era um poder espiritual que tinha influência sobre os humanos mas que esses poderes tinham sido submetidos a Cristo e que nós por estarmos encabeçados em Cristo estamos acima deles hoje eu não tenho contato mais com esse tipo de sincretismo mas eu já vi no passado irmãos e irmãs que temiam anjos irmãos e irmãs que eram inclinados a algum tipo de adoração aos anjos algum tipo de temor dos anjos e que procuravam conhecer a hierarquia angélica e quais são os nomes dos anjos e a quais anjos deveria se referir e até em orações isso é um costume pagão tem muito de mistura com cabala judaica e etc que tem esse negócio maluco de anjo mesmo se essas coisas existirem tá mesmo se elas existirem eu quero que você considere bem o que eu estou falando mesmo se todas essas coisas forem reais vou acrescentar aqui uma outra coisa por exemplo astrologia a influência dos astros sobre a vida dos humanos algumas pessoas que defendem que passagens de Isaías ou outras do antigo testamento apontam para uma possibilidade de você nascer sob um signo ruim e que uma estrela ruim comanda sua vida por isso as coisas não dão certo o momento histórico estava sendo regido por um determinado astro eu estou colocando essas coisas aqui para que você raciocine no seguinte ponto imagine que os anjos e que haja realmente esse governo angélico imagine que a astrologia é real imagine que os poderes fundamentais as leis fundamentais do universo segundo escrito sei lá por M stream registro sei lá essa galera doida aí tudo isso seja real tudo isso seja real mesmo assim mesmo se tudo isso for real aqueles que estão em cristo encabeçados em cristo eles estão colocados numa posição superior a tudo isso não estou dizendo que creio nessas coisas eu só estou dizendo que você precisa pensar nesses temas mesmo que tudo isso for real mesmo que alguém possa efetivamente lançar um feitiço e com isso causar dano a outro mesmo que alguém possa ter nascido sob um signo ruim mesmo que você esteja em um momento que os astros não te favoreçam mesmo que os anjos e os poderes celestiais se levantem contra você se você está em cristo todas essas coisas estão submissas a você porque você está acima da esfera que essas coisas podem controlar nenhuma dessas coisas deveria ocupar a atenção do nosso coração ocupar o nosso tempo influenciar nossas decisões ou ser motivo de nós termos medo nós já fomos libertos nós não devemos nos permitir ser escravizados outra vez porque talvez no passado nós tenhamos tido temor de todas essas coisas nós tenhamos estado sob a influência dessas coisas sendo elas reais ou não essa não é a questão no passado nós vivíamos sob o medo se você acredita em lobisomem lobisomem para você é real e se você vai ter medo de andar à noite em noite de lua cheia o lobisomem não é real mas você acredita que o lobisomem é real portanto ele passa a exercer influência sobre você a partir do medo e se alguém quiser te controlar é só evocar o medo que você tem do lobisomem mas se você está em cristo até mesmo se o lobisomem for real você está acima dele em posição de autoridade consegue compreender o que eu estou querendo dizer eu não estou dizendo que o lobisomem é real eu estou querendo dizer que em cristo nós estamos acima mesmo das coisas que existem das coisas invisíveis que poderiam exercer influência sobre a nossa que atua em cristo e que também atua em nós esse poder ressuscitou a cristo e colocou a ele sob tudo colocou ele a destra do pai e nos colocou junto com ele portanto que tipo de lei da qual você já foi liberto mas você tem insistido em voltar a se submeter talvez você diga que não consegue deixar determinado pecado talvez você diga que não consegue deixar determinado hábito talvez você diga que não consegue abandonar determinada postura ou que determinada coisa negativa e determinada má atitude é um traço do seu caráter que você não consegue superar em cristo você deveria entender que está livre disso e que não é mais escravo de nada em que portanto você pode ser liberto até mesmo do seu mau comportamento do seu mau caráter das experiências do passado da cultura que te influenciou negativamente em cristo vocês foram circuncidados mas não por uma operação física e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana versículo 12 no batismo vocês foram sepultados com cristo com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de deus que ressuscitou cristo dos mortos paulo está falando aqui de circuncisão uma parte da sua carne que simbolizava uma aliança com o mal foi removida e agora você tem uma nova aliança estabelecida mas não porque sua carne foi cortada mas porque em cristo você teve removido de você o domínio da sua natureza humana depois ele fala de sepultados o morto não pode pecar porque ele não está mais vivo para o pecado mas você foi ressuscitado para uma nova vida por meio da fé tudo isso é paulo querendo nos mostrar o quão distantes nós estamos do passado que nos às vezes nos atormenta das ansiedades que às vezes nos atormentam nós estamos acima de tudo isso e o versículo 13 ele conta a nossa história vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana então Deus lhes deu vida com Cristo pois perdoou os nossos pecados ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo e pregando na cruz desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz eu vou voltar a falar disso no próximo programa vou voltar a falar disso no próximo episódio e vou ler esses versículos novamente mas olha só havia uma sentença de morte sobre nós mortos nos pecados e ligados ao pecado pela incircuncisão da nossa natureza humana mas Deus nos deu vida com Cristo e ele perdoou os nossos pecados e ele cancelou o registro de acusações contra nós sabe o que isso quer dizer? isso quer dizer que não existe mais um registro dos seus pecados que o diabo possa usar para acusar você duas coisas importantes são atuações do inimigo de Deus e eu creio que somente nessas duas coisas ele pode atuar ele pode tentar o cristão e ele pode acusar o cristão quando ele tenta você e você cai ele tem do que te acusar mas quando você se arrepende é cancelado o registro de que aquele pecado foi cometido ele ainda está na sua consciência você pode se lembrar dele mas o diabo não pode mais usar ele não tem mais uma base legal para usar isso contra você aquilo que você cometeu no passado não deve te atormentar mais desde que você se arrependeu em Cristo você é uma nova criatura e foi cancelado aquilo que dava poder ao diabo para te acusar as forças espirituais foram desarmadas e elas foram envergonhadas publicamente na cruz na revista atualizada esse versículo é traduzido como expôs publicamente ao desprezo os principados e as potestades o trabalho de Cristo foi um trabalho público de envergonhar os poderes celestiais que nos eram desfavoráveis a pergunta que eu te faço é por que você se faz escravo outra vez se a libertação da qual você foi alvo foi uma libertação tão completa tão incrível e tão maravilhosa por que você permite que alguém tente te escravizar outra vez com raciocínios que não fazem sentido nenhum para um cristão com temores com medos com superstições com acusações que não fazem sentido nenhum você em Cristo é uma nova criatura e essas coisas não tem poder mais sobre você portanto não permita que ninguém faça você acreditar que ainda deve alguma coisa e que essas coisas devem ter alguma influência sobre você eles simplesmente não tem nenhum ponto ao qual se agarrar enquanto você não der se essas coisas existem ou não elas tem poder ou não nem faz sentido mais que a gente se apegue para discutir uma vez que nós estamos em Cristo elas não tem nenhum poder nenhuma influência sobre nós este foi o nosso episódio esta foi a nossa leitura de Colossenses capítulo 2 nós paramos no versículo 15 né Colossenses 2 15 nós vamos continuar daí na nossa próxima leitura o Revolução Obediente é um podcast gravado por mim Davi Mesquita você pode acompanhar o meu trabalho no instagram instagram.com barra david b mesquita e procure também no youtube eu tenho um canal no youtube com mais de 10 anos de conteúdo a respeito do evangelho e do meu trabalho como designer gráfico você pode ouvir esse programa no spotify ou em outras plataformas se essa plataforma que você está usando para ouvir tem algum mecanismo de classificação lembra de dar ali 5 estrelas ou a nota que você acha que esse programa merece para você ajudar a classificar melhor o nosso programa e assim divulgar para mais pessoas caso essa plataforma tenha uma ferramenta de notificações ative tá bom que aí que aí você fica sempre por dentro dos nossos lançamentos de programa aqui e para ficar mais por dentro ainda você pode nos seguir no nosso grupo do telegram eu tenho um canal no telegram na verdade um canal no telegram que é o t.me barra revolução obediente como tudo na internet sem cedilha e sem tio t.me barra revolução obediente essa foi a nossa quinta leitura em Colossenses foi um prazer estar com vocês que Deus os abençoe até a nossa próxima leitura t.me